Ei, você, hoje eu vim em um lugar muito especial, hoje eu vim para louvar Ogum, para pedir para esse grande guerreiro, não só por minha vida, mas por tua vida também, que Pai Ogum nos dê força para as batalhas, que Pai Ogum nos dê firmeza em nossos passos para que aprendamos a andar corretamente, para que aprendamos a ser bons amigos, bons filhos, boas mães, bons pais, bons orientadores, que Ogum nos ensine as estratégias de batalha para que a gente não precise ficar usando espada a cada momento, para que a gente não viva machucando o outro com várias armas existem nas batalhas. Sim, porque na batalha não existe só espada, existem várias outras armas, mas todas essas armas só nos sirvam para nos proteger, nos defender. Que Ogum esteja sempre presente em tua vida, que Ogum traga o discernimento, traga o fortalecimento, traga o entendimento e lhe ensine a ser um bom condutor, a começar pela tua própria vida. Que você saiba conduzir e que saiba colocar tudo em seu devido lugar e que você não pegue a força de um grande comandante para destruir ou maltratar ninguém. Ogum sim é o grande rei da batalha, o grande deus da guerra, mas Ogum também é o grande deus das vitórias. Ogunhê, patacuri Ogum, cuide de nós, nos abençoe, nos proteja, nos traga fortalecimento, meu pai, e nos ensine a cada dia ser melhor, primeiramente com a gente mesmo. Ogunhê, patacuri, que Ogum esteja sempre presente nas tuas estradas e que Ogum não nos desampare. Ogunhê, patacuri, muito axé para a tua vida.